Então, esse é o tema do trabalho da disciplina, tá certo? E conforme eu meio que já tinha pré-anunciado, a gente vai falar, o nosso trabalho vai ser na área de saúde, tá certo? E esse trabalho, ele tem, daqui a pouco eu vou mostrar o enunciado que vocês vão fazer, mas a ideia básica é que vocês vão integrar fontes de dados ou articular fontes de dados para resolver o problema na área de saúde, tá? Então, a gente vai começar com a primeira etapa que começa hoje, que é o que vocês vão fazer no laboratório, que é o quê? Vai ser buscar fontes de dados, então vocês vão atrás de fontes de dados interessantes que vão ser usadas no trabalho de vocês. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tentar dar uma visão geral para vocês de fontes de dados que tem por aí, para vocês já terem uma ideia do que é possível encontrar ou fazer usando fontes de dados na área de saúde. E a tarefa de vocês vai ser encontrar outras que não sejam aquelas que eu mostrei aqui, certo? Porque essas fontes, elas vão ser bases para vocês desenvolverem o trabalho, tá? Então, por que que o nome do que eu estou mostrando agora é Vida em Escalas? Porque uma das coisas que a gente aprende quando a gente lida na área de saúde, é que saúde é vida. E se você está trabalhando com vida, você tem que pensar na vida em diferentes escalas. A vida funciona em diferentes escalas, tá certo? Então, a primeira parte que vocês têm que entender quando vocês forem escolher a fonte de dados, é que escala vocês estão pensando, que escala vocês estão trabalhando. Então, a gente tem várias escalas aí que vocês podem atuar, né? A vida, ela começa na escala molecular, nos átomos e moléculas. E eu vou fazer uma breve repassada aqui para vocês, daquilo que vocês estudaram para o vestibular, biologia e tal, que é a parte de como a vida é construída, tá certo? E a gente vai descobrir o que que isso tem a ver com saúde, certo? Então, não sei se todos vocês já ouviram falar do Francis Crick. Ele foi Nobel e foi um dos caras que descobriu a estrutura do DNA, né? Tem uma história interessante sobre ele, mas eu não vou contar agora. E ele lançou uma coisa que ele falou que seria um dogma central da biologia e que hoje influencia muito como a gente lida com dados na área de saúde, na área de biologia, de uma forma geral. É a forma como você entende como a vida, ela é. Como é que a vida funciona, né? O mecanismo central da vida, tá certo? Então, o que ele está chamando de dogma central é a vida nasce e se transmite de uma geração para outra a partir desse triângulo aí, né? Tudo começa nesse cara chamado DNA, tá? Às vezes, na verdade, ele começa do RNA, mas essa é uma questão à parte quando você está falando de vírus, por exemplo. Mas geralmente a vida começa no DNA, tá certo? Todo mundo sabe o que é DNA, não sabe? Não precisa entrar em detalhes aqui, mas aí tem aquela história que o DNA é uma cadeia que codifica um conjunto de coisas e isso caiu como uma luva na área de computação porque isso gerou uma área chamada biologia computacional porque no final das contas, o que é um DNA? É um código. E código é a nossa praia. Então, isso tem feito... É uma das áreas que a gente chama de science mais revolucionárias porque a computação, ela está permitindo a galera de biologia fazer coisas que antes eles não conseguiam, né? Então, esse código chamado DNA, ele vai ser convertido em um outro código chamado RNA, não é? Que é o cara que, na verdade, vai pegar um segmento do DNA. Vocês lembram disso? Vamos lá. Tinina, citosina, guanina, adenina. E se for RNA, é adenina? Vira? É adenina? A adenina vira uracila. Ah, galera! Ah, olha, eu estudei isso na década de 80, hein? Não vamos falar detalhes, né? Então, é... Então, vamos lá. Aí, então, na verdade, o DNA, ele se converte no RNA, que é um espelho dele, né? Mas o RNA, ele pega só um pedaço do DNA, que vai ser voltado à construção de um negócio chamado proteína, tá certo? Então, aí tem lá os famosos ribossomos, eu não sei se vocês estudaram os ribossomos, teve um Nobel recente que foi quem decodificou a estrutura do ribossomo, é uma das coisas mais lindas que existem, é um ribossomo, né? Então, é uma programação para o fim de semana, né? O que vocês vão fazer no fim de semana? Pega lá e vai ler sobre o ribossomo, que é legal, né? Ao invés de entrar no Facebook e tal, é uma vez... É legal. Aí, o ribossomo, ele é uma... É um tipo de estrutura, uma proteína, na verdade, ele é considerado... Ele vai pegar o RNA e vai converter em uma proteína, certo? Tem uns caminhos ali diferentes que dependem de contexto muito específico, por exemplo, Ah, do RNA dá para voltar para o DNA? Por exemplo, tem um retrovírus, que é um vírus que tem um RNA que gera um DNA ao contrário, E aí, você pode fazer caminhos inversos, mas você está muito tapotilhado, porque são caminhos não tradicionais, vamos chamar assim, tá certo? Por que que é importante eu fazer essa revisão com vocês? Porque, na verdade, toda a vida, e a gente vai chamar isso de fenótipo, que é a expressão desse código, né? Ele é uma expressão disso, mas ele não é só isso, tá? O fenótipo, na verdade, ele é uma expressão do genótipo, que é o que a gente está chamando desse código, interagindo com o meio ambiente, tá certo? Então, não existe só, nem tudo está no DNA, tá? Tanto que tem gente que fala assim, ah, a espécie tal foi extinta, mas tudo bem, a gente guardou o DNA dele. Não é assim que funciona o mundo, tá certo? Não é assim que funciona. Então, o conceito de fenótipo é que o genótipo é o código e o fenótipo é como se fosse a descrição. Então, de uma certa maneira, se a gente fizesse um mapa de como as coisas funcionam, você começa no DNA. Eu sempre quis melhorar esse diagrama e nunca tenho tempo. Tá feio, né? Então, você começa no DNA, aí do DNA você gera o RNA, aí do RNA você gera a proteína. A proteína é a base de construção de um ser vivo, tá? A gente tem muita proteína, gente. Tem gente que acha que proteína é só aquele negócio que vem quando você come a carne. Pô, gente, vamos parar com isso, né? Entendeu? Então, proteína, e aí as proteínas vão ser a base para a formação do fenótipo. É claro que o fenótipo entra em interação com o ambiente, né? E isso vai determinar qual é a forma física e os processos, tá? Então, mais recentemente, com o poder da computação, a gente começa a descobrir o seguinte. Se a gente puder criar estruturas de dados, bancos de dados, etc, etc, Onde a gente consegue armazenar esses códigos e saber o que eles fazem, tá? Daqui a algum tempo, hoje em dia a gente já faz isso, mas daqui a algum tempo, muito mais, A gente vai poder começar a interceder nesses mecanismos para, por exemplo, encontrar curas de doenças, Resolver problemas de doenças genéticas, ou atacar micro-organismos como o vírus, etc, etc. Então, aqui está mostrando um exemplo de que, por exemplo, se eu tiver um mega banco, Porque o que acontece que é interessante na vida também, é que existe a hereditariedade, tá certo? Então, os DNAs dos outros seres vivos têm, em alguma escala, um grau de parentesco com o nosso. Pode ser maior, pode ser menor, mas tem. Então, sequências de DNA, de RNA ou proteínas semelhantes podem cumprir papéis semelhantes, E às vezes até estudar um outro organismo pode ajudar a gente a descobrir alguma coisa para a gente mesmo. Muita gente não dá a devida importância para as proteínas. E as proteínas, eu não sei se vocês estudaram suficientemente isso, Elas são um bloco de construção de tudo. E o grande lance da proteína, elas são estruturas complexas que têm formatos espaciais. No museu, a gente tem um projeto chamado Férias no Museu, Que a gente faz umas férias com crianças, tá? Para vocês já estão grandes, não dá. Mas a gente aceita filho de alunos. Se alguém já tiver filho, espero que ainda não, né? Porque está cedo e tal, mas se já tiver, a gente aceita filho de alunos. Durante as férias do meio do ano e do fim do ano, a gente faz o Férias no Museu e o desse meio do ano, A gente trabalhou com as crianças com proteínas. É muito legal, assim, você entender como a forma física das proteínas, ela determina a função delas, tá? E aí tem muita gente em centros de pesquisa na universidade, Que se dedicam a estudar como descobrir a forma física da proteína para poder decifrar a função dela. Por exemplo, o ribossomo que eu falei para vocês, ele é uma mega proteína. Que aí, você imagina que o ribossomo, ele tem todo um funcionamento, você imagina a forma dele, Vai ter que fazer aquele negócio, fazer com uma máquina, para pegar um pedaço de DNA e conectar com um pedaço de RNA e conectar com uma proteína. Como esse treco faz isso, é um negócio lindo. E as proteínas são as máquinas, né? São as peças das engrenagens de tudo que a gente faz. E a forma dela é o mais importante para saber como é que ela se comporta, tá certo? Por exemplo, aqui tem um exemplo muito interessante, que as pessoas estão estudando, por exemplo, o seguinte. Se eu conseguir saber quais são as proteínas que formam um vírus, tá? Porque o vírus, basicamente, tem aquela cápsula, eu acho que todo mundo sabe o que é um vírus, né? É basicamente uma cápsula com código genético dentro, que pode ser DNA ou RNA, e alguns mecanismos para acoplar na célula e injetar esse código genético. É isso que é vírus, basicamente, assim. De uma forma bem grosseira, assim, né? Eu espero que eu não seja atacado por um deles, porque ele está indignado com a minha... Tanto que tem gente que questiona se vírus é uma coisa viva ou não, porque é um negócio meio, né? Mas então, a grande questão é, o que faz, por exemplo, um vírus acoplar na superfície de uma célula? São proteínas. Tem proteínas na superfície, em alguns casos é uma perninha ou alguma coisa, é um esporo, alguma coisa assim, que é uma proteína que se encaixa na proteína da superfície da célula. E é isso que permite que ele se acople e que ele injete. Bom, e se eu entender? Então, tem gente fazendo grandes catálogos, por exemplo, para entender. E se eu catalogar essas proteínas e catalogar as proteínas que tem na superfície de uma célula, será que eu consigo achar um tipo de medicamento que impeça o vírus de injetar o córdio na célula? Sim, esse é um caminho. Essa é uma busca que está sendo feita na pesquisa. E para isso vocês vão ver que as fontes de dados são fundamentais. Então, a gente vai falar um pouco das fontes de dados nessa área, tá certo? Por exemplo, existem bancos, e eu vou colocar aqui links, tá certo? Bancos gigantescos de proteínas. O que esses bancos fazem? Eles catalogam quais são as proteínas que são produtos. Toda proteína está associada a um RNA que está associado a um pedaço do DNA. Então, eles catalogam quem são as proteínas, qual é o pedaço do DNA, de onde, de que ser vivo. E eles fazem um gigantesco catálogo com tudo isso. Porque a ideia é que, a partir disso, a gente vai conseguir fazer mega avanços na área de biologia, de genética, etc. Tem esse outro catálogo chamado Uniprot, tá certo? Que também tem uma quantidade imensa de proteínas catalogadas, e ela interage com outras coisas que eu vou mostrar mais para frente. Bom, uma outra coisa... Ah, deixa eu pular esse aqui e já volto para as drogas. É que eu quero mostrar uma outra coisa, que é esse aqui, ó. Online Mendelian Inheritance of Amen. Então, o que esses caras estão fazendo? Vocês estão mostrando... Está vendo que eu estou mostrando fontes de dados, certo? E é isso que eu quero que vocês vão descobrir hoje. Fontes de dados que vocês vão poder usar para trabalhos na área de saúde. Então, essa fonte, eles estão catalogando... Genes, tá certo? E desordens ou alterações, doenças, seja lá o que for, que são causadas por mutações, por mudanças nesses genes. Ah, a pessoa tem uma doença genética, isso aqui. Então, eles têm esse catálogo para entender como os genes geram doenças hereditárias ou doenças genéticas das pessoas, tá certo? Tem esse outro cara aqui, que é o HIV Human Interaction Database. O que eles estão fazendo? Eles estão catalogando todas as proteínas do vírus HIV. Todas as proteínas dos seres humanos que podem interagir com o vírus, tá certo? Para que eles vão fazer isso? Justamente para aquilo que eu falei. Se a gente tiver esse mapa, será que a gente consegue encontrar um caminho para evitar a ação do vírus? Por que isso é difícil? Vamos supor o seguinte. Eu sei... Olha só a pergunta que eu vou fazer. Eu sei qual é a proteína, vamos supor, da perninha, ou seja lá o que for, do HIV, que acopla na célula. Vamos dizer que eu sei qual é. Então, na verdade, isso funciona como um encaixe, não é? A perninha do vírus tem um lado, um macho, e a célula tem a fêmea e os dois encaixam assim. Tem que encaixar para ele poder acoplar, tudo bem? Bom, um possível medicamento é você criar uma proteína que você vai jogar no sangue da pessoa, e que essa proteína vai estar lá e ela vai encaixar na perninha aqui. E vai cegar essa perninha, porque ela encaixa e essa perninha agora já não tem mais a forma que ela tem. Aí ela não vai mais conseguir encaixar na célula. E aí acabou, o vírus não consegue mais se difundir. Qual seria o possível problema dessa solução? Sensacional, essa é a conclusão. Esse encaixe existe porque alguém, além do vírus, está usando ele. Tá certo? Aí o que acontece? Parece simples, mas não é. Porque na hora que eu fizer isso, vai acontecer mais alguma coisa. E no corpo humano, reuso de proteína é altíssimo. Principalmente as proteínas que hereditariamente são mais antigas, elas são reusadas em várias partes do corpo. A mesma proteína. Então assim, o que pode acontecer se eu injetar isso no sangue de uma pessoa? Cara, é um desafio computacional gigantesco. Porque eu tenho que ter um mega mapa para poder prever o que pode acontecer. Tá certo? E é assim, né? O cara testa no ratinho, o cara testa no sei o que, o cara testa... Mas ele só vai saber mesmo o que vai acontecer em uma pessoa na hora que ele injetar em uma pessoa. Tá certo? E eu não vou estar na fila para testar. Tá certo? Então é difícil, é um problema difícil. É isso que você falou. Esse é um problema difícil. É muito difícil. E a galera de análise de dados, ela é fundamental. Porque, cara, só tem como responder isso analisando massas imensas de dados. E aí, hoje, mais do que nunca, a galera da área de ciência está atrás da gente. Mais do que nunca. Porque é difícil uma área da ciência que não precise trabalhar com muitos dados. É muito difícil hoje em dia. E eu estou chamando a atenção para vocês para isso, porque essa é uma área que está em grande expansão. E para quem se interessa, não só na área de saúde, mas em outras áreas, ela é muito importante. Vamos falar um pouquinho de drogas. Como computação pode ajudar a gente em drogas? Então, tem uma palestra muito interessante no TED Talk que eu realmente recomendo que vocês assistam. Esse cara, ele falou o seguinte. Ah, então. Eu vi um caso recente de uma pessoa que eu conheci exatamente assim. Então, você chega no médico, você fala que está com um negócio, está sentindo isso. Ele falou, tá bom. Toma essa droga aqui. Quantos médicos perguntam se você está tomando outros medicamentos? Alguns perguntam, né? Tem alguns que perguntam. Eu já tive médicos que perguntam. Mas tem uns que não perguntam. Então, toma isso aí. Tá. Qual a probabilidade desse negócio que você está tomando, ter uma interação com outro negócio que você está tomando? Bom. Quando eu dei a disciplina de Health, eu convidei um professor até para fazer uma palestra sobre isso. Ele é um especialista nessa área. E ele falou, nenhum médico deveria te dizer que não tem problema sem consultar. Existe um sistema, que é esse aqui, Drug Bank, sem antes consultar esse cara. Por quê? Porque por mais que o cara saiba, é impossível saber todas as possíveis combinações. Qual é a questão? A questão é que os medicamentos, tá certo? Eles interagem às vezes e causam efeitos aos pares. Ou três juntos, ou quatro juntos. Só que existe um sistema, que é esse aqui, que é o que a gente chama de... Não, esse aqui é PBD. Esse aqui. É Adverse Event Report System. O que é isso? Toda vez que você tomar dois medicamentos e que você ver que esses dois medicamentos geraram um problema, você vai entrar nesse sistema e você vai notificar. Olha, eu tomei isso com aquilo e deu tal problema. Então, eles criam um catálogo enorme, tentando catalogar todas as coisas que, para a par, dão problema. Tá certo? Bom. Então, tá resolvido o problema? Não tá resolvido. E esse cara chama atenção. Por quê? Porque nem sempre a associação de dois medicamentos dá para você... Nem sempre você percebe que aquele problema que aconteceu é devido à associação de dois medicamentos. E esse cara fez um trabalho que ele pegou os bancos de dados e usou um modelo estatístico para prever possíveis problemas que dois medicamentos poderiam dar juntos e que não foram reportados nos sistemas. E aí, depois que ele fez essa previsão, ele foi analisar prontuários em hospitais. E ele descobriu que tem dois medicamentos. Um que eu acho que era para colesterol e o outro que eu acho que era para pressão, uma coisa assim, que os dois juntos causavam morte súbita. E ninguém nunca tinha reportado isso. Tá certo? Mas tiveram vários casos que aconteceram, mas ninguém fez a associação. E é muito interessante. Assisto essa palestra e ele mostra que basicamente a gente só conseguiu fazer isso. Fazendo ciência dos dados, que a gente chama, analisando grandes massas de dados. E ele mostra que o desafio moderno não é mais só dois a dois, mas é três a... Tem gente que toma três, tem gente que toma quatro. A gente vai fazer um trabalho que vocês vão ver. A gente vai trabalhar com dados de medicamentos que mostram quantos medicamentos as pessoas tomam. E aí vocês vão ver que a média é alta. Tem gente que toma quatro, cinco. Já vê aqueles caras que chegam à idade que o cara tem um negocinho, que tem não sei quantos medicamentos que tem que tomar todo dia. Enfim. Tá. Esse aqui eu já falei. Esse aqui eu já falei. Bom, vamos subir um nível aí e vamos falar um pouco de células, bactérias e vírus. Então a gente saiu do nível molecular e está falando do nível mais alto agora. É claro que eu fiz essa divisão, mas assim, é uma divisão arbitrária. Ah, mas o que você falou no nível molecular também está no nível... É, é verdade. É só para dar uma estrutura ao que eu estou falando. Então nesse nível, tem descobertas modernas muito interessantes que mostram que a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células. Então a estimativa mais recente, essa estimativa eu acho que é da Nature, mostra que a gente tem no nosso corpo 30 trilhões de células. Então o nosso corpo inteiro tem 30 trilhões e 39 trilhões de bactérias. Então você, vocês aqui são mais bactéria do que célula. Tá certo? Eu não estou brincando, é verdade. Então quando as pessoas começaram a descobrir que a gente tem mais bactérias do que célula no corpo, elas começaram a se perguntar, mas então será que essas bactérias, elas não têm uma função decisiva na forma como o corpo funciona? E a resposta é sim. Vários estudos modernos mostram que sim. As bactérias, elas têm papéis fundamentais em N coisas. Em como o nosso organismo funciona, na longevidade, na digestão, em N aspectos. N. E não é como se fosse uma doença. As bactérias criaram uma simbiose com a gente. Tá certo? E elas ajudam, em alguns processos digestivos, elas permitem que a gente faça algumas coisas. Então, aí se começou um projeto, por exemplo, para mapear os microbiomas humanos. O que é o microbioma? É eu tentar mapear que bactérias existem. São muitas, muitas, muitas. E a coisa mais interessante de todas é que cada ser humano tem um conjunto de bactérias que é único no mundo. Nenhuma outra pessoa tem aquela combinação de bactérias. Isso é tão distintivo que já está se estudando usar esse tipo de coisa para, por exemplo, encontrar, descobrir a identidade de uma pessoa que cometeu um crime. Porque, às vezes, você encontra um negócio que a digital não está inteira. Não tem só um pedaço da digital. Mas eu consigo pegar o conjunto de bactérias da pele daquela pessoa na hora que ela tocou. E aí eu consigo encontrar a pessoa que tem aquele conjunto de bactérias que só existe uma. Então, realmente, é para vocês verem o seguinte. Cada pessoa tem um conjunto de bactérias único no mundo. E tem pessoas estudando como bactérias interferem na obesidade. Então, tem pessoas que se tornam obesas por causa do conjunto de bactérias que tem no corpo. Como isso interfere em N outros processos. Nas culturas, nos países. Por que que em um país você digere melhor um alimento e no outro você não digere tão bem? Tem a ver com um conjunto de bactérias que meio que... Então, é muito legal isso. Aqui, esse projeto, ele usa uma técnica muito interessante. Eu não vou entrar em detalhes, mas depois se vocês quiserem, vocês assistem minhas aulas sobre isso. Sequenciamento. O sequenciamento do DNA está virando um negócio absurdo. Você consegue sequenciar... Você tem uma técnica agora que eles chamam de metagenômica. Que você entra, sei lá, pega uma amostra da minha pele e tal. E sequencia de tudo que tem lá naquela amostra. Você não vai pegar mais um, dois. Então, você vai saber quais são as bactérias. Você sequencia tudo de uma vez. Tem uma área que se chama model organisms. O que é isso? Toda vez que você faz um medicamento, que você vai testar alguma coisa, que você vai estudar um comportamento, o papel de um gene, nem sempre você consegue estudar diretamente no ser humano. Ou nem sempre... Ou, às vezes, é legal você ter outros organismos para comparar. Então, vocês já devem ter visto ratinho de laboratório, ou você está testando alguma coisa, ou comportamento de alguma coisa. Como a gente tem uma diversidade imensa de seres vivos, então, os cientistas resolveram escolher alguns, que eles chamam de modelos. E esses modelos vão ser usados para fazer estudos aprofundados. E esses estudos vão servir para você entender a fundo, por exemplo, um peixe. Ou entender um macaco, ou entender um rato. Certo? Então, esses model organismos, eles são escolhidos. Tem várias critérios para escolher eles. Se é fácil criar em laboratório, e várias outras coisas. E tem para várias coisas. Por exemplo, existe um organismo modelo da bactéria, que é a E. coli. Existe para fungos. Existe para moscas, que seriam dos insetos. Existe para a C. elegans, é warm. Nossa, agora fugiu a palavra. Warm em inglês. Vamos lá. Vermes. Para vermes. Existe para ratos. E aí existem bancos de dados chamados model organismos de database. Esses bancos, por exemplo, a da E. coli, que é a bactéria. Ela reúne dados sobre sequenciamento genético, sobre fenótipos, sobre processos dessas bactérias. Você tem esse ecossíquico que faz isso também. Faltaram alguns aqui. Bom, vai ter alguma parte lá na frente que eu vou falar de novo. Deixa eu mostrar os outros exemplos. Está certo? Bom, e aí você pode chegar no indivíduo e no tecido. E aí tem outras coisas interessantes. Tem essa pesquisadora que vai e fala assim... Ela fez uma pesquisa muito interessante. Vale a pena assistir a TED Talk. Ela mostra como... Ela fez modificações genéticas num verme, chamado C. elegans. E ela conseguiu, mexendo nesse gene chamado DAF2, fazer o C. elegans viver mais do que o dobro da expectativa de vida média. Só mexendo na parte genética. E é claro que essa galera fica pensando... Será que a gente consegue fazer isso com seres humanos? Imagina... Não, mas o dobro. O dobro para o ser humano seria quanto, né? Se a nossa expectativa é 80, a gente dobra para 160, por exemplo. Mas não é tão fácil. Se fosse fácil, eles já tinham feito. Mas ela conseguiu com esse verme, mas é o primeiro passo. E aí mostra a importância dos model organism database. Por que mostra? Porque os caras vão pegar essa C. elegans e tem esse model organism database que mapeia ela toda. Será que entendendo como isso acontece nela, eu consigo fazer a ponte e entender como isso acontece nos seres humanos? Não é? Então tem, por exemplo, esse warm base, que é o model organism database dela, né? Mas esse aí é o do peixe zebra. Esse aqui é o do rato. Esse aqui é o da mosca. Esse aqui... É que lá eles têm mouse e rat, né? Que seria camundongo e rato, né? E tem diferença mesmo. Eles têm os dois. Do rato e do camundongo. Esse aqui é do fungo, tá? E existe uma aliança que agora está conectando esses caras. Para, por exemplo, eu tentar entender a ponte entre aquela proteína ou aquele gene do C. elegans. Será que eu consigo entender como isso agora se comporta no ser humano? Então isso significa também análise massiva de dados, né? De genes, etc. E aí tem um cara chamado Intermine, que é esse cara aqui, que eles criaram um portal que integra dados, né? Que você consegue fazer mineração de dados e integração. Por exemplo, existe o Warmine, onde você pode puxar dados dessas coisas e integrar. No nível do indivíduo também existe o que eles chamam de Digital Patient. O que é o Digital Patient? O Digital Patient é a ideia de que você pode representar de forma digital um paciente. E aí tem a questão dos sintomas. Como é que eu vejo os sintomas? Qual é a relação entre os sintomas e as doenças? Não é? Aqui é um banco onde a gente tem Virtual Patients, que são casos de pacientes que são catalogados para, por exemplo, médicos treinarem no diagnóstico. Aqui é um repositório de vários desses casos médicos. Bom, aí tem uma área que a gente vai estudar aqui no Lab, não na disciplina, mas no Lab, que é a área chamada Web Semântica. Eu estou passando tudo muito rápido, tá gente? Depois que vocês quiserem, tem vídeo que eu detalhe essas coisas todas, se vocês quiserem assistir. Então, hoje em dia se trabalha muito com um negócio chamado LinkedIn Data. E o que é LinkedIn Data? Essa ideia surgiu da seguinte maneira. Eles pegaram uma coisa como a Wikipedia, por exemplo, e eles disseram assim, E se eu pegar essa Wikipedia e imaginar que cada página é como se fosse um nó de conhecimento? E eu pegasse os links entre as coisas e começasse a estabelecer relações? E usasse um pouco de algoritmos, inclusive Machine Learning, para tentar ir atribuindo semântica a essas coisas e interligando? Então, eles foram transformando isso num grafo de conhecimento. E a gente vai aprender no Lab que é possível pegar esse grafo de conhecimento e é possível fazer queries ou sentenças em banco de dados que você consegue navegar e fazer consultas nisso aí. E aí eles começaram a entender, legal, eu consigo fazer isso, eu consigo dar uma identidade única para essas coisas. E só a DBpedia, que é baseada na Wikipedia, eles conseguiram catalogar 4,58 milhões de coisas. E desses 4,58 milhões, 4,22 milhões de coisas estão classificadas consistentemente. Por exemplo, eles têm lá 1 milhão 445 mil pessoas catalogadas. Depois lugares, trabalho, então isso é conhecimento que a máquina consegue ter acesso. E a DBpedia tem várias outras línguas, então isso está mapeado em várias outras línguas, está certo? Quando a DBpedia começou, lá em 2007, outras iniciativas de repositórios de dados começaram a também se colocar num formato que a gente chama de formato aberto, existem regras para fazer isso, de a gente se interligar com os dados da DBpedia. Então, por exemplo, os dados do Censo Norte-Americano, sites de música, sites de outras coisas, o Gutenberg, que tem dados sobre livros, autores, eles começaram a se interligar. Cada bola dessa é um grande repositório de dados que está interligado com esses outros que você está vendo a sério. Esse é o cenário de 2007. Esse é o cenário de novembro de 2007. Esse é o cenário de 2008. 2009. Cada bola dessa é um mega repositório. Esse é o 2010. 2011. Só para vocês terem uma ideia, a DBpedia está lá no meio, está vendo? Um monte de gente integrada, ligada com um monte de gente. 2014. Esse é março de 2019. Isso significa um gigantesco volume de conhecimento interligado. Isso é usado por vários mecanismos para aprendizagem, para dar semântica às coisas. Por exemplo, se você pegar projetos modernos como o Watson, o Watson faz reconhecimento de linguagem natural. e ele anota as coisas usando a DBpedia, por exemplo, se você quiser. Então, ele transforma palavras em semântica usando isso aí. Então, isso virou agora um patrimônio para você descobrir conhecimento, fazer interações, etc. Tem coisas na área médica que também seguem essa linha. Por exemplo, o MESH, que é uma espécie de catálogo que fala sobre sintomas, doenças. Ele organiza as coisas numa ontologia. Está certo? O PubMed, que tem publicações na área médica, ele está interligado a esse MESH. Ele permite que você faça pesquisas e interações de coisas. Eu vou mostrar coisas para vocês aqui, interessantíssimas, que foram extraídas de publicações. Como, por exemplo, relações entre sintomas e doenças, usando esse tipo de estratégia. Existe um negócio chamado Gene Ontology. É um gigantesco projeto que liga genes a processos e a... Então, eles têm os genes, eles têm os processos... Eles têm os genes, eles têm as proteínas que esses genes geram E eles têm os processos que são desempenhados por esses genes, por esses proteínas. Oi? Ele mapeia o quê? De filamentos? Não foi com o Júlio, não? Foi com o Júlio? Foi com o Júlio. É, o Júlio é que faz esse tipo de trabalho. Está parado, porque eu não consegui apresentar o acesso à oportunidade. É, então... É, assim... É aproveitado. Então, todas essas áreas, elas têm desafios e é por isso que eles estão aprendendo essa disciplina. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que o universo é muito maior do que o que a gente vai ver só aqui nas aulas, tá certo? Um dos desafios dessa área de ontologias é que o custo computacional disso é gigantesco. A gente só não faz mais coisa. Se você tem tanta informação, por que você não liga tudo e faz uma mega máquina inteligente e isso aqui? É caríssimo. E aí, se você vai entender, mas então como o cérebro humano consegue fazer isso? É porque a arquitetura do cérebro humano é absurdamente paralela, absurdamente paralela, tá certo? Não tem nada, nada no mundo computacional parecido ainda com o cérebro humano. Então, por mais que a gente esteja tentando chegar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente ainda esbarra na sequencialidade. E por mais que a gente invente processamento paralelo, qualquer coisa que a gente paralelize é uma piada quando comparado ao cérebro humano, tá? Ah, eu consegui fazer 32 máquinas em paralelo. Ha, ha, ha. Eu consegui fazer 10 mil máquinas em paralelo. Ha, ha, ha. Tá certo? Então, assim, na escala do cérebro humano é, e é por isso que a gente consegue, mas assim, não quer dizer que a gente nunca vai conseguir, mas é um desafio computacional fazer essas inferências, interligar coisas. E no caso das ontologias, como isso é uma mega rede, e a gente vai ter oportunidade no laboratório de falar de redes. Rede é um negócio muito complicado, porque ela expande e ela explode rapidamente as interações. E aí, precisamos de vocês. Tem uma área, tem um bioportal, isso é um negócio sensacional. Os caras catalogaram, criaram um negócio chamado ontologia, é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente pra vocês. É uma forma mais formal de você representar esse conhecimento. E ele é muito usado lá no LinkedIn Data. E tem um cara que é esse bioportal que ele integrou isso aí de várias áreas, tá certo? De anatomia, de não sei o quê. Então, cara, tem dado pra caramba, bicho. Eu fico desesperado quando eu vejo isso. Aqui, ó, tem dados, ó. Aquele SnowMed CT é um catálogo sensacional que cataloga doenças, sintomas, medicamentos, não sei o quê. Tudo interligado, certo? Então, assim, não falta dados. E o que a gente vai ver na próxima aula introdutória é o problema é como a gente vai processar, interligar e fazer tudo isso funcionar. Esse é um problema imenso. O genoma humano. Cara, isso é imenso esse genoma. Como é que você vai processar isso, interligar tudo? Uma das áreas que está muito forte é a aprendizagem de máquina. A gente vai tratar um pouco isso aqui, mesmo isso não sendo uma disciplina de aprendizagem de máquina. A gente vai passar só, mesmo assim, um toquezinho. Tem repositórios, não vou falar, mas tem repositórios que tem dados sobre... Tem N repositórios agora para você treinar máquinas para diagnosticar um ataque cardíaco, para ver um sintoma, para não sei o quê, para ver uma doença, para não sei o quê. N, tá? Você pode modelar processos. Por exemplo, como é que eu diagnostico uma pessoa? Então, eu tenho repositórios agora que tem no formato assim... Quais são os passos que eu vou seguir para diagnosticar uma pessoa que tem hepatite? Ou que tem... É... Tá? Então, sintoma inicial, não sei o quê. Então, você tem repositórios, que até podem ser lidos por máquinas, que catalogam essas coisas. Vários desses repositórios, tá vendo? E isso pode ser usado, por exemplo, e eu estou usando esse tipo de coisa, para você dar suporte. Tem gente que usa isso para dar suporte ao diagnóstico. Eu estou usando isso para dar suporte ao treinamento de médicos que fazem diagnóstico. Tá certo? É... Enfim... É... Eu tive que correr um pouquinho, mas a ideia é que fosse rápido mesmo. Eu tive que correr um pouquinho. Então... Obrigado.